Nós já sabíamos que esse jogo não seria fácil, porque estávamos a jogar contra uma equipa que precisava de manter, precisava de ponto, então nós vinhamos estudar esse jogo e conseguimos. Houve muita ansiedade da nossa parte, isso é normal, tendo em conta a importância do jogo, mas é normal no jogo, mas com a bronca do míster no intervalo, conseguimos levantar a cabeça, entramos muito forte na segunda parte, até chegar o golo da vitória, estamos de parabéns a todos. Merecemos, foi de muita luta, viemos de três resultados não bem conseguidos, só tínhamos que ganhar esse jogo para festejar, pelo vício, primeira parte não conseguimos, tentamos lutar até o último minuto, graças a Deus a bola entrou, estamos de parabéns. Uma festa que foi notória desde o apito inicial, que apesar do nervosismo que diminuía as expectativas, os adeptos do Chiveva dizem que a vitória era de se esperar, mas apelam para que a equipa técnica faça mais contratações de novos atletas para as próximas temporadas. Se gelou o caldeirão aqui, com a vitória do ABB, mas tínhamos que estar firme, sabíamos que havíamos de alcançar isso. Vamos ver jogos internacionais aqui em casa mesmo, vamos contratar os jogadores, devemos contratar os jogadores para não agirmos no mar competitivo.